Eu vou seguir o meu caminho, eu quero é viver sozinho, não quero mais ter amor Vou te querer com meu filho, hoje estou infeliz, sofrendo uma grande dor Você tentou esconder, mas eu sei o seu segredo Esqueceu, não consigo de te amar, eu tenho medo Assim fiz o meu destino, vou chorar com desastro, a dor deu uma saudade Eu choro em toda distância e acalento a esperança de ter a felicidade Você tentou esconder, mas eu sei o seu segredo Esqueceu, não consigo de te amar, eu tenho medo Se souberes que morri, não diga-se de te querer e amar Levo comigo essa dor, tu querás a causadora da mágoa que vou levar Você tentou esconder, mas eu sei o seu segredo Esqueceu, não consigo de te amar, eu tenho medo O que você tentou esconder, mas eu sei o seu segredo Eu tenho medo de te amar, eu tenho medo Você tentou esconder, mas eu sei o seu segredo A CIDADE NO BRASIL